Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim da Covid-19. Aqui na TV Serra Farroupilha, você vai ficar por dentro das últimas notícias da pandemia em Farroupilha, na região, no Estado e também no Brasil, com os seguintes destaques na edição de hoje. O Hospital Beneficente São Carlos contabilizava 20 pacientes internados por Covid-19 no final da tarde desta quarta-feira. O município de Farroupilha já tem mais de 66% da população imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ainda também é destaque na edição de hoje aqui no Boletim da Covid-19. Caxias do Sul volta a ter alta do número de pacientes ativos com o vírus e atinge quase 1.100 pacientes ativos com o vírus no momento. Também no Rio Grande do Sul, quase 1.600 novos casos de infecção por Covid-19 foram confirmados nesta quarta-feira. E no Brasil, o Ministério da Saúde do Brasil anuncia a terceira dose da vacina da Covid-19 para idosos com mais de 70 anos e para imunossuprimidos. Vacinação vai estar disponível a partir do dia 15 de setembro. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora aqui no Boletim do Coronavírus. De acordo com dados coletados e fornecidos pelo painel Covid-19 do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, no final da tarde desta quarta-feira, um total de 20 pacientes estavam internados com coronavírus no Hospital Beneficente São Carlos. Ainda mais da metade das internações estão na UTI. São casos mais graves no Hospital aqui de Farroupilha. Um total de 11 pacientes com a Covid-19 internados em leitos de UTI no Hospital Beneficente São Carlos, em Farroupilha. E nove pacientes também diagnosticados com a Covid internados nos leitos fora da UTI. Eu quero apresentar para vocês também as informações a respeito da ocupação dos leitos de UTI no hospital aqui de Farroupilha. Além dos 11 pacientes da Covid-19 na UTI do São Carlos, mais seis pacientes não Covid, também internados em leitos de unidade de tratamento intensivo. Totalizando 17 leitos ocupados e colocando uma ocupação um pouco abaixo de 70% da capacidade oferecida pela UTI no Hospital aqui de Farroupilha. Já a ocupação dos leitos Covid fora da UTI no Hospital de Farroupilha, tem os nove pacientes mais dois casos suspeitos. Nós estamos com uma ocupação que ronda a faixa um pouco acima de 30% da capacidade, então, dos leitos da ala Covid fora da UTI no Hospital aqui de Farroupilha. O que a gente percebe nas internações por Covid-19 no Hospital São Carlos, elas vêm se mantendo. Está muito difícil baixar de 20 internações, 20 pacientes internados por dia no nosso hospital aqui em Farroupilha. Eventualmente, baixa um pouco na UTI, então sobe um pouco os leitos fora da UTI. Daqui a pouco, baixa os leitos fora da UTI, sobe os leitos nas internações, nos leitos de UTI. Mas oscila entre 20 a 25, 26 pacientes internados sempre nos últimos dias aqui no Hospital de Farroupilha. Agora vamos falar de vacinação. O município de Farroupilha parou a vacinação da Covid-19 para todas as pessoas com 18 anos completos. Ou seja, quem tem 18 anos completos pode se vacinar também procurando as unidades básicas de saúde aqui no município de Farroupilha. Eu disse parou, não significa que suspendeu. Está na faixa dos 18 anos completos aqui no nosso município. Falando em vacinação, o município de Farroupilha já ultrapassa 66.300 doses de vacinas contra a Covid-19. Aplicadas à população. Nós estamos com mais de 66% da população de Farroupilha com a primeira dose feita. Isso significa que de cada três farroupilhenses, dois já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Um pouco mais, ou quase, melhor dizendo, quase 47 mil farroupilhenses já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Quando a gente fala da segunda dose da vacina do coronavírus aqui em Farroupilha, cerca de 28% da população do nosso município já recebeu a segunda dose, já está com o chamado esquema vacinal completo aqui em Farroupilha. Esse número é em torno de 18 mil farroupilhenses. E ainda nós temos um pouco mais de 1.800 pessoas que receberam a chamada dose única, a vacina da Janssen, aqui em Farroupilha. Então, são os números da vacina no nosso município. Nós estamos aí com mais de 66 mil vacinas aplicadas em Farroupilha e mais de 66% da população já fez a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Para esta quinta-feira, não há previsão de vacinação para novos grupos aqui no município de Farroupilha. Pelo menos a Prefeitura Municipal ainda não divulgou qualquer informação neste sentido. Vamos agora para Caxias do Sul. A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul informa que volta a ter uma leve alta no número de pacientes ativos com o coronavírus na cidade. Quase 1.100 pessoas em Caxias do Sul estão com o vírus. A maioria está em casa, em isolamento domiciliar, mas também tem internações nos hospitais da cidade. Caxias do Sul já tem mais de 1.276 óbitos que foram ocasionados por complicações da Covid-19. Mais de 64.800 casos confirmados da infecção em Caxias do Sul. O município está tendo uma média de 400 a 500 novos casos de infecção por Covid. por dia na cidade de Caxias do Sul. E na faixa de 62.500 caxienses são considerados reabilitados, recuperados para a Covid-19. Vamos olhando agora a questão do mapa de internações, o mapa de ocupações da Covid-19 nas UTIs nos hospitais de Caxias do Sul. A taxa de ocupação dos leitos e UTI Covid nos hospitais particulares está acima de 80% da capacidade dos hospitais, quase batendo no teto. Já a taxa de ocupação dos leitos e UTI Covid nos hospitais que atendem ao SUS, a taxa de ocupação é um pouquinho acima de 60% da capacidade disponibilizada pelos hospitais caxienses que atendem, que oferecem serviços pelo Sistema Único de Saúde. Agora o mapa de internações em Caxias do Sul dos casos hospitalares de Covid-19. O município tem 63 pacientes com coronavírus internados em leitos e UTI e um total de 50 pacientes também com a Covid, porém internados em leitos fora da UTI. Somando UTI e leitos fora da UTI, um total de 113 cidadãos de Caxias do Sul estão hospitalizados para tratamento do novo coronavírus. Vamos dar um pulinho também a Flores da Cunha, município aqui da região da Serra Gaúcha. Dados do painel Covid-19 do governo do estado do Rio Grande do Sul, o hospital de Flores da Cunha não tem leitos e UTI. Então os moradores de Flores da Cunha que necessitam de UTI precisam deslocar a Caxias do Sul ou a Farroupilha para o atendimento na UTI. Porém, em Flores da Cunha o hospital tem 10 leitos de Covid fora da UTI. Desses 10 leitos, 2 estão ocupados, estavam ocupados na tarde desta quarta-feira em Flores da Cunha. Uma taxa de ocupação então no hospital Nossa Senhora de Fátima de Flores da Cunha em 20% para os leitos fora da UTI, já que o hospital não tem leitos e UTI em Flores da Cunha. No estado do Rio Grande do Sul, dados da Secretaria Estadual de Saúde, foram confirmados nas últimas horas quase 1.600 novos casos de infecção por Covid-19. O estado também teve 45 óbitos que foram oficializados pela Covid-19. No Rio Grande do Sul, pouco mais de 1.403.000 gaúchos já tiveram contato, já foram infectados com o novo coronavírus. E mais de 1.360.000 gaúchos deram a volta por cima no vírus, se recuperaram. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um pouco mais de 34.050 óbitos que ocorreram em função de complicações do novo coronavírus. A taxa de ocupação dos leitos e UTI nos hospitais gaúchos, ela se mantém em 60.8%, com um total de 2.030 gaúchos hospitalizados em leitos e UTI. Isso não é só Covid, é todos os motivos que levam para a UTI. Mas falando na questão da Covid, um total de 584 pacientes ainda estão hospitalizados nas UTIs no estado do Rio Grande do Sul, vítimas da Covid-19. Fazendo uma média bem rasa, nós temos mais de 300 hospitais aqui no Rio Grande do Sul, então seria quase dois pacientes nas UTIs em cada hospital. É claro que tem hospital que não tem paciente na UTI, tem outros que têm um número maior. Eu disse apenas uma questão de média estatística. E para concluirmos os dados do Brasil, o Brasil tem quase 577 mil mortes por Covid-19 e já se aproxima de atingir a marca de 20.600.000 ou 20.200.000 brasileiros que já infectaram com o novo coronavírus, enfim, que tiveram contato com a Covid-19. E uma outra notícia importante também é um dos dias em que o Brasil tem o maior número de estados que estão em queda no quesito mortes. 18 estados da federação estão em queda. Nós estamos com 7 estados e o Distrito Federal no quesito mortes e estabilidade. Um deles é o Rio Grande do Sul. Não está em queda, mas está no quesito estabilidade. E apenas um estado, o estado do Sergipe, no Nordeste, em alta no número de mortes. E a notícia mais importante da quarta-feira, o Ministério da Saúde do Brasil confirmou nesta quarta-feira que vai aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 a partir do dia 15 de setembro. Quem poderá tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19? Todos os idosos com mais de 70 anos e também os chamados imunossuprimidos. O que significa imunossuprimidos? Pessoas que têm baixa imunidade. Para os idosos com mais de 70 anos, é necessário para fazer a terceira dose um intervalo de seis meses entre a segunda e a terceira dose. Já para os imunossuprimidos, o intervalo pode ser de até 30 dias. De acordo com o Ministério da Saúde, a dose de reforço deverá preferencialmente ser da vacina da Pfizer. Mas estarão disponíveis também vacinas da AstraZeneca e ainda da Janssen. O Ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga, explicou todos os dados durante esta quarta-feira. Então, o Brasil confirma a terceira dose da vacina contra a Covid-19 num primeiro momento para idosos com mais de 70 anos e para as pessoas que têm imunidade baixa. Estas são as informações de momento no Boletim do Coronavírus do Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamat. Música 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 Legenda Adriana Zanotto